o cara tinha acabado gente já vai deixando desse like pessoal tá começando o vlog pessoal que tem que falar eu vou deixar o like se inscreva no caramba daquela coisa para nós não se esqueça de seguir lá no Instagram pessoal tô dentro do meu mercado porque hoje não dá para fazer janta gente não dá para fazer janta eu tô aqui no mercado porque tá faltando leite em casa e daqui nós vamos sair para comer nos restaurantes então segue no ar nesse blog aí gente o estado o trabalhador né gente olha aqui o trabalhador mistura bastante eu achei um leite com 50% bastante mistura e continua aí gente pão pão integral esse pão é bom eu comprei pão aqui em casa mas é muito bom tem mais aqui gente tem que tipo quando bateu lá você já tem que tá 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 aqui ó entendi entendi é então ó eu comprei essas coisas tá gente chegando agora do serviço aí ó não tem mentira não tem ó aqui ó ó ó é isso aí realidade gente bora tomar um banho agora para a gente sair para comer não sei não sei vou pensar ainda aqui no joifú tá no joifú é até as 8 e meia para fazer pedido são 8 e 15 e para comer até as 9 horas por causa do aquele estado de emergência lá então eles diminuem o horário de funcionamento bora ver o que a gente costuma pegar qual que é aquele seto Rafael esse aqui tá então vem brinquedo sim tá então esse aqui para você e olha nada para ver o que não vai pedir aqui eu vou O brinquedo das crianças, esse indireito é um brinquedo cada um, então eu quero ver agora, agora é a hora, quase derrubou, vamos ver eles escolherem, olha a sua briga. Deixa eles escolhendo aí, se não, o brinquedo das crianças, né gente, aqui, mamãe, isso aqui é um carro, isso aqui é um carrinho, não tem isso, é um carro, isso aqui é chocada, chegou o meio da Lenara, aí ó, os dois igualzinho, Bora comer, gente, tô com fome. Música 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 setecentos e trinta e seis e ele está deu a nossa conta aqui e aí tira uma carta e aí tá tirando aí pegou um monte então vai que vai de que verde vai de nada fazendo umas almôndegas amanhã não é para hoje não tentou que tudo inspirada fez doce morando as crianças sobrar o papai como é que está até torto gente tanto comer as crianças estão brincando agora que brinquedinho que eles pegaram lá no joelho além nada tá fazendo almôndegas e amanhã é sexta-feira amanhã sexto amanhã eu saio de teide já foi falado que eu saio de teide porque eu tô fazendo uma hora e meia de zanguiu todos os dias durante o dia durante essa semana que eu tô de dia agora semana que eu tô na de noite eu vou fazer meia hora a programação é meia hora 30 minutos de zanguiu à noite e uma hora e meia de dia certo só que amanhã é teide amanhã é teide gente amanhã a gente começa a guardar algumas coisas dentro do carro porque no sábado você já sabe nem não vou falar mais uma vez mas eu vou falar porque tem gente chegando agora no canal a gente vai se mudar no sábado gente 10 horas da manhã e vou tá ajudando a moça abrir a porta da imobiliária assim você quer ajuda não dá chave que eu vou te ajudar eu empurro a porta para mim pegar a chave do apartamento às 10 horas da manhã para eles abrir a imobiliária para mim pegar 10 horas da manhã chave gente e vai ter tour para o apartamento novo